Bom dia a todos. Afinal, os edifícios são propriedades verticais ou horizontais? Gente, infelizmente, na área imobiliária reina, lamentavelmente, a desinformação e o empirismo. Segundo, conforme determina a doutrina e a literatura, o que determina se uma propriedade é vertical ou é horizontal é única e exclusivamente o plano de ligação entre as unidades. Quando você entende isso dessa forma, tudo passa a ficar lógico. Então imagine duas unidades autônomas, por exemplo, isoladas numa edificação, dois apartamentos, duas casas. Da forma com que elas venham a se agrupar, vai gerar um plano de ligação entre elas. É ele que determina se a propriedade é vertical ou é horizontal. Exemplo, no caso dos edifícios, as unidades vão se sobrepor umas sobre as outras, não é? Gerando planos de ligação verticais ou horizontais? Obviamente, horizontais. Razão pela qual os edifícios são propriedades horizontais. E as casas são propriedades verticais. Ao contrário do que o mercado normalmente diz, porque, como eu disse, reina a desinformação e o empirismo. Também, de nada adianta a gente ter muita informação e não conseguir se comunicar. Por isso, eu sugiro aos meus alunos chamarem as propriedades verticais de condomínio de casas. E os edifícios de propriedades horizontais, porque não há outro nome. Então, edifícios, propriedades horizontais. E o outro, condomínio de casas. Vamos abandonar a expressão propriedade vertical em nome da boa comunicação. Bem, gente, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você conhece alguém que possa se beneficiar, possa precisar dessa informação, compartilhe. Clicando no aviãozinho aqui embaixo. Muito obrigado a todos e até o próximo café da manhã. Um grande abraço.